Vamos lá seus leucos, sejam bem-vindos a T-Players, eu sou o Sandalias, vamos lá, só vou fazer aqui do Destiny, que ontem eu acabei jogando a Kryzol, quem acompanhou, e... Eu fomei, eu fomei, eu fomei, eu fomei, eu fomei... Bora... Ah não, peraí que eu tenho que botar roupa lá e senão... Não vai pegar nada gente... Vai ficar no Start and Zoom, vamos lá, então eu já botei o negócio do mapa, ontem mesmo... Né? Cadê? Esse aqui... O negocinho do mapa... E um... agora tem que fazer esse aqui ó... Esse aqui ó, lista de expedição... Arena... Agora não sei se vai ter uma sequência de coisas, como é que vai ser o bagulho, eu não sei... Tá como... Eu não sei bem o que que é gente, tô meio que confuso nisso... Sempre estará campeões... Ih, cara, nem olhei... Nossa, arco, só tem arco... Puta que pariu... A gente bota isso aqui então... Tem que achar onde coloca essa carga aqui... A tripulação que escondeu Spoilers aqui... Provavelmente imaginou que os Vex... Espantariam qualquer caçador de tesouros... Com um Portador da Luz ao nosso lado... Não temos nada a temer... Sábado... Tornou esse título menos distinto do que costumava ser... Caralho, nem sei o que é isso... Tem que defender isso aqui? O que tem que fazer? É... Ah, tem que jogar... A gente tem que depositar alguma coisa assim... Tem que jogar... Ué, era bom jogar bagulhinho... Nossa... O Terminou da nossa nave vai reforçar as defesas dos seus aliados... Os piratas enviaram um bloqueador para parar nossa bronca... É melhor eliminá-lo, Guardião... É melhor eliminá-lo, Guardião... ESTH-O BAY O Cara... Estava procurando como é que faz bagulhinho assim... Marujo... Vamos lá. Será que é só isso? Ficar aqui parado coletando banho. Me lembra muito... Nossa senhora, o que aconteceu? Vamos lá. 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 Tomei. Tomei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Iiiiiiii Essa barba é mais bosta que eu já vim Caramba não é muito boa em gente E aí E aí E aí Morri São menos miseráveis Mas os esquives atingados são muito corajoso E aí 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 Eu não consegui bater naquele ali, eu não consegui não Caralho que coisinha bosta Eu não consegui bater naquela porra $4x曾 Eu tô indo eu desmolcada eu desmolcada é tantos eu desmolcada eu desmolcada eu desmolcada Muito bem, guardião. Não quero ser estraga prazeres, mas não devemos nos demorar aqui. Desde que dissipamos a noite infinita, sinto um desconforto perto dos domínios Vex. Chee, os Vex estão de olho em você? Receio de si. Simpiontes não são mais bem-vindos aqui. Bom, a força de um herói equivale à força dos inimigos dele. Isso quer dizer que você é um verdadeiro astro. Astro no volante? Astro no volante? Acabou a missão, velho. Acabou? Fiz? Não entendi. Não contabilizou essa porra? Não contabilizou? Caralho, como assim? Encaixando ainda tesouro enterrado? Mas como assim, gente? Que coisa louca é essa? Entendi. Foi nada. No final da trilha ali tem tesouros enterrados. Onde tem tesouros enterrados que eu não vi? Tchau. Que coisa louca? Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 se não aparecer não sei como é ruim eu não vou saber onde que tá isso aí tesouro enterrado pra mim tá naquele baú ali né e tem 20 segundos só achar alguma coisa então este é nesso que lugar estranho para esconder um tesouro mas faz sentido pra que pagar por um monte de defesas se os vex fazem um trabalho de graça piratas são mais astutas do que eu pensava vou encarar isso como um elogio cirizinho seu colega lhe dá poder guardião é que eu tenho 100 espaços de novo tem dois espaços os piratas enviaram um bloqueador para parar nossa prova é melhor eliminá-lo guardião ah e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele cara tá fugindo com o nosso esfolio. Pega ele! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O HAUZIX vai te ajudar a ficar de olho, herói. O HAUZIX... Oh, não. Tchau, tchau. 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 Quero saber onde está essa porra de mim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem uma bolona de éter vindo pra ajudar você, herói. Tá bom. Uma civilização que ignora o poder do comércio. Não respeito ninguém que não possa ser comprado. O que é isso? Pode ir lá no ermo. Lá no ermo, lá no ermo. Eu procurei ali, é tipo um buraco. Geralmente já aparece um baú, né? O que eu achei que entendi é o que o viajante viu em mim. Vou interagir e vou aprimorar com a medalhinha. Convoca o triplante de servidor. O marujo lhe concede uma velocidade de recarga geralmente mais alta. Convoca o raulas, o tirador de elite. Convoca o triplante de esquiva desafiado. Esconderijo de pirata abrutal. Vamos lá. O esconderijo de pirata abrutal. Onde que é isso? Ali em cima. Caralho, 1570. O esconderijo da vangler. Eu não sei. Não sei como é que vai ser essa birosa aqui agora. A brutal. A brutal. Brutal. A brutal. Ela é 1570. Eu to 1570. 1559. Mas não dá nada também. É muito pouca diferença. É muito pouca diferença. O nome dessa senhora pirata é Valak. Valak. Ela é a desertora dos cabais. Mas não sei de qual lado. É uma empreitada perigosa. Esses Covis são frequentados por muita... É gente desagradável. E por falar nisso... Valak tem fama de ser bem bruta, hein? Aconselho que você mostre a ela a sua própria brutalidade. Tá bom. Vou mostrar pra ela a minha brutalidade. Eu sou brutal. Não combina muito pirata com o signo. Ela é meio bosta. Não se fio. Eu sou brutal. Eu sou brutal. Eu sou brutal. Não, não se fio. Eu sou brutal. E aí 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 É, tem que guardar uma arma dessa Até a próxima vez É, consegui Quantos pedaços aqui já foi? Já foi 11? Os negócios vão Estou matando a concorrência Dá uma bocada Vou lá fazer comida Enquanto depois eu vou fazer o outro Se quiser alguma coisa Só falar Ah, brutal Deixa eu ver